Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Agora somente ombro, joelho e pé Ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos ouvidos, boca e nariz Ombro, joelho e pé Agora somente joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Joelho e pé Agora somente pé Pé, pé Pé, pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Pé E aí, vamos acelerar um pouquinho? Vamos nessa? Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Poxa, Nina Me desculpa Eu não devia ter feito isso com você Você é uma menina especial E você louva a Deus do seu jeitinho Com o seu corpo Ser diferente é normal, né? Poxa, Abiel, que legal Reconhecer os nossos erros Faz a diferença Que legal Caraca, esse vídeo foi maneiro Vai ficar só olhando? Larga um joinha aí E faça um comentário também E pra mais vídeos, muito mais Inscreva-se no nosso canal Enscreva-se no meu canal Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, reimia!